Brincadeira, o amor deixa marcas Que não há pra vagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeçando o coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito eu não tenho o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeçando o coração na mão Cabeçando o coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito eu não tenho o que fazer Eu não encontro a palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar A porta vai dar uma festa Na hora que você chegar A porta vai dar uma festa Na hora que você chegar E moeiro, bora da classe, amor A menina me trouxe seus três príncipes Olha que eu sou estupida, bora É você que me faz ser assim E se não quer ver estouro da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco em mim Capim seco pega fogo Se não fogo der capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo e eu sou estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Se é que será o fogo e eu sou estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou estupido da bomba Não encosta esse fogo em mim